Chegou aquela hora também da gente embarcar no ônibus mais querido e animado do planeta? É ele, Aninha! O ônibus do Alerta! É o ônibus do Alerta, ônibus do Alerta, minha gente, vamos nessa! É o ônibus do Alerta! Muito bem, Robinho, homem do tênis vermelho, abre aí, por favor, a porta do nosso ônibus do Alerta e vamos ver então quem vai embarcar comigo nesse ônibus mais animado do planeta. Deixa eu ver então quem mandou fotos pra cá. O Valdemir, bem-vindo, Valdemir, aí é o ônibus do Alerta. Quem mais? A Adriana Santos vai viajar comigo, bem-vindo, Drica! Quem mais aí? A Asminha Alexandre também, essa princesa, vai viajar comigo. A Aninha também tá no ônibus do Alerta. A Cícera vai viajar também comigo, Cícera, bem-vindo, Cícera. Quem mais aí? O Hernande Tigre, vem cá, tigrão, aqui, muito bem. Quem mais? A Valde... Eita, o Tigre e a Valdeires de Onça. Dona Josefa também vai viajar comigo. A Neide, cadê o guidão da bicicleta, hein? Olha, as mulheres de areia querendo viajar no ônibus do Alerta. Então, as meninas de areia, Maria e as amigas, todas elas, as mulheres de areia, vão viajar no ônibus do Alerta. Olha a equipe aí, da Hora do Ventura, ó! Eita, turma linda, maravilhosa! Olha aí o Traquina, o Vini e o Tiago. Esse trio aí vai viajar também no ônibus do Alerta. Olha aí o Carla, Fabrício, Samia, Tico, Fernanda e Paulo também. Esses meninos e meninas vão entrar no ônibus do Alerta. Dona Augusta, a Fátima e a Sônia, essas três meninas lindas vão participar conosco. A Danúzia Aires também vai estar comigo no ônibus do Alerta. Bem-vindo, Danúzia. É a última, Danúzia. Muito bem, então a Danúzia entrou. A Danúzia vai fechar a porta do nosso ônibus do Alerta. Fecha aí, Robinho, homem do tênis vermelho. Fechou? E, ó, a música da Ida, quem escolheu foi o José Costa, lá no bairro do Prado. Lamba Amor, da banda Caoma. Eita, Lamba Amor! Oh, oh! E, ó, a música da Ida, quem escolheu foi o José Costa, lá no bairro do Alerta. Chegou, Aninha! Aninha, não fico, não, Aninha. Vai derrubar aqui a surda tudinho, Aninha. O barro pra sair de hoje. Olha, pega a mão safada. Vai derrubar ele, o Jebbson. Jebbson, Jebbson. Cadê o Jebbson? Vamos pra cá, Aninha. Cadê você, Wilson? Wilson! Aninha! Agora eu voltei. Aninha! Cadê você, Wilson? Wilson! Aninha! Cadê você, Wilson? Eu tô aqui, eu tô aqui. Cadê você? Eu tô aqui, tá doido? Ficou doido, foi o Wilson. Muito bem. Ai. Aninha! Não vai, não! Tome, foi. Olha aí. Aninha tá feliz, né? Importante. Ó. Da Praça São Vicente para a Cruz das Almas. 29 minutos pra chegar no seu destino, né, Aninha? Ó, do centro pra Gustavo Paiva, no Cruz das Almas. 29 minutos pra chegar, Aninha. Ô, Aninha! Aninha, a música da volta, quem pediu foi a Gilvaniza. É isso? É Gilvaniza da Sova. É isso mesmo, lá do bairro do Tabuleiro, né? Ah, entendi. Escreveu errado, depois de Sova. Mas é Silva. Na Silva, lá do Tabuleiro. Pare de tomar a pílula. De Odaí, José. Pare de tomar a pílula. Aninha! Pare de tomar a pílula. Aninha, para, Aninha. Pare de tomar a pílula. Pare de tomar a pílula. Para, Aninha. Ela não deixa nosso filho nascer. Não deixa o filho nascer, ó. Para. Para de tomar a pílula, Aninha. Pare de tomar a pílula. Aninha! Pare de tomar a pílula.